É hora de fazer um wrap-up do ano de histórias separado do meu wrap-up normal do mês, mas eu percebi que quando se lê esta quantidade de livros, isso tem desafios, e se calhar é melhor falar sobre as coisas num vídeo à parte, até porque o meu vídeo de wrap-up tem muitos, muitos minutos, significa que vai haver dois vídeos um dia destes, portanto, vamos a isso. Portanto, li oito livros para o ano de histórias, obviamente que estes quatro eram livros que eu já tinha começado a ler, portanto, apenas os terminei, estes quatro foram começados em livros todos em novembro, é importante dizer isto, isto não há milagres. Portanto, o primeiro desafio do ano de histórias este ano era ler uma antologia ou um livro de contos, e vamos considerar qual, vamos considerar aqui o Coração Duplo Volume 1 do Marcel Schwab. Depois, ler um conto de um novo autor para ti, aqui o Cogumel Vermelho do H.G. Wells, ler um conto de um teu autor favorito, vamos contar estes três? Só porque eu adorei este livro do Neil Gaiman, o Trigger Morning, Joyce Carol Oates já faz parte dos favoritos, e Carson McCullers está a tornar-se uma favorita, portanto, yes, please. Quatro, ler um conto de um género que não costumas ler, mais H.G. Wells e ficção científica, e o quinto desafio, que era o desafio extra, ler o maior número de contos possível, e foi isto que eu fiz. Li 71 contos, que é muita coisa, portanto, entre estes oito livros, eu li os tais 71 contos, que foram muitos. Li coisas muito boas, li coisas menos boas, como é normal, mas eu acho que estes dois livros, eu penso fazer uma opinião sobre eles, portanto, eu não vou me alongar sobre eles agora. Lovecraft, eu também não quero alongar sobre ele, provavelmente no futuro irei fazer vídeos sobre o autor, no lugar de que seja num futuro próximo, portanto, também não quero falar muito sobre isso. Sobre os contos do H.G. Wells, eu vou falar no meu wrap-up. Aqui, da Carson McCullers, também falei um pouco sobre aqueles que eu gostei mais, e destes do Coração Duplo, do Marcel Schwab, também falei sobre aqueles que gostei mais, que é engraçado, porque gostei mais do segundo volume do que o primeiro, apesar de haver aqui três contos que eu adoro, todos com nomes de mulher, e sobre mulheres, não sei o porquê, e aqui do Marcel Schwab, o volume 2, também gostei de alguns. O que é engraçado, e que estes livros, que é uma coisa que eu não faço muito normalmente, mas como já tenho começado a fazer, não vou um depois com a releitura que vai por fazer, continuar a fazer isso, a selenhar. Tenho muitas passagens que eu gostei destes dois livros, e é algo que eu não faço sempre. Nem sempre estou com o lápis aqui ao meu lado, ver se vai aparecer alguma coisa para selenhar. Mas neste caso, neste livro aconteceu, e descobri coisas interessantes. Digam-me nos comentários, participaram no ano de histórias? Conseguiram ler muita coisa? Não conseguiram? Não há problema nenhum? Em abril há mais? Eu sei que também li muitos contos, mas vai haver uma razão que vocês vão descobrir depois lá mais para... Para o final do mês. Sim, para o final do mês. Por hoje é tudo, e até ao próximo vídeo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri